Olá, tudo bem? Que tal umas inspirações para o fundo do mar? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje você vai ver nesse vídeo algumas inspirações de uma forma bem mais resumida, bem rápida, tá? Nós montamos alguns personagens em feltro do fundo do mar. Então, para você mamãe, festeira, artesã, que adora pôr a mão na massa, então, é uma ótima inspiração. Espero que goste, deixe seu like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz para deixar o peixinho em pé. Peguei essa latinha, a tampinha dela, furei no centro com esse arame. É um arame um pouco mais firme, não é muito maleável. Fiz umas voltinhas na base, para poder fixar, né, no fundo. E enchi de gesso. Então, enchi de gesso e fechei a latinha, ó. Fiz um furo aqui na base do peixe. Vou inserir essa vareta transparente por dentro. Aí, depois é só encaixar aqui no arame. Fiz um furo 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 aqui no arame. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí